O discurso é sempre o mesmo. Independente de quem joga, quando entra tem que tentar ajudar, tentar suprir a ausência daqueles que não podem jogar. Faz parte de um planejamento. Bom que mais uma oportunidade para mim e para o Rafa, que a gente possa fazer os gols necessários para ajudar a equipe do Fluminense.